O tempo de cantar chegou O tempo de dançar chegou O tempo de cantar chegou O tempo de dançar chegou E ele vem, e ele vem Saltando pelos montes E ele vem, e ele vem E ele vem saltando pelos montes Os seus cabelos, os seus cabelos São brancos como a neve Os seus cabelos, os seus cabelos São brancos como a neve E nos seus olhos, e nos seus olhos Há fogo Incendeia, Senhor, a sua noiva Incendeia, Senhor, a sua igreja Incendeia, Senhor, a sua casa Vem me incendiar Incendeia, Senhor, a sua noiva Incendeia, Senhor, a sua igreja Incendeia, Senhor, a sua casa Vem me incendiar E ele vem, e ele vem Saltando pelos montes E os seus cabelos, os seus cabelos Os seus cabelos, os seus cabelos São brancos como a neve E nos seus cabelos, os seus cabelos, os seus cabelos Incendeia, Senhor, a sua igreja Incendeia, Senhor, a sua casa Vem me incendiar Vem me incendiar